A cada dia mais, inovações e tecnologias surgem para o rejuvenescimento. São muitos cosméticos, procedimentos, e o ser humano parece que quer cada vez mais e mais. Mas os resultados existem muitos bons e alguns que eu diria que vão deformando a pessoa. Acho que qualquer um de nós já viu ou tem modelos ou exemplos de pessoas que foram exagerando na dose. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, é maravilhoso ter tecnologia, procedimentos, enfim, coisas que tragam essa questão do rejuvenescimento, né? Mas existe, às vezes acontecem exageros. As pessoas começaram a perceber que o exagero de procedimentos deixavam com uma aparência não muito legal, né? Então hoje a tendência maior dos médicos e dos pacientes é buscar pela naturalidade os resultados. É bom a gente saber que hoje existe essa tendência da naturalidade, que na minha opinião sempre deveria ter existido, né? Aí vai muito do bom senso, do profissional, às vezes do paciente, enfim, né? Bom, você deve... Esse jogo paciente e médico, né? Porque eu imagino como é que é, né? Eu imagino que deve... Eu... Vamos falar de mim um pouquinho, né? Porque, na verdade, a gente vive isso. Eu sempre tive um comportamento... As pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falo, Dr. João que faz, né? Ele me diz o que é bom, o que é adequado. E eu acho que eu conseguia, né? Conseguimos um bom resultado, que é um resultado dessa coisa de estar com uma pele legal, bacana, mais natural. Mas eu imagino que deve ter pessoas que querem mais. É, tem pessoas que se cobram muito, por exemplo, a ausência total de rugas. A pessoa não quer ter ruga nenhuma, não quer ter marca nenhuma. E assim, aí você fica com aparência artificial. Então, assim, o excesso é o inimigo do bom, né? Então, assim, um sinalzinho, alguma coisa, algum detalhe, você tem que ter pra parecer que é natural. Se você tá completamente chicado, completamente plastificado, a pessoa percebe que aquilo ali não é legal. Então, se a pessoa olha pra você e percebe que você fez alguma coisa, já não tá legal. Então, tem que ser natural, tem que parecer natural, não tem que parecer que fez procedimento. Tem que parecer que você tá evoluindo naturalmente e com uma aparência saudável. É, eu acho que é esse o caminho. Agora, essas pessoas que tiveram exageros, né? E que foram ficando deformadas, porque tem pessoas extremamente deformadas. Agora, nesse momento, que existe essa tendência da naturalidade, talvez essas pessoas se olham e falam, poxa vida, eu não tô legal. Tem conserto? É, tem pessoas que buscam desfazer esses procedimentos. Então, tá com excesso de preenchimento, tá com uma boca muito grande, uma mandíbula muito grande, uma maçã muito grande. Dependendo do produto que for utilizado, se ele não for definitivo, porque tem isso. Se o produto utilizado for definitivo, não tem como você tirar muitas das vezes, só com cirurgia. Mas se é um produto, por exemplo, a base de ácido haleurônico, você pode utilizar uma substância pra dissolver esse produto e devolver à pessoa a naturalidade. Depois, fazer procedimentos adicionais pra melhorar aquilo. Porque quando você também dissolve, causa flacidez. Então, despenca um pouquinho, né? Porque teve aquele estiramento do tecido, então a pessoa tava inflada, né? Você tira o produto, ela dá aquela murchada e você faz novos procedimentos pra ela voltar à naturalidade e um aspecto mais legal ali da pele. E é possível. Existem procedimentos pra dar e, de repente, voltar essa pele que tava esticada. Que tava esticada e voltar. E isso aqui é muito importante falar que esse produto que é utilizado pra dissolver o ácido haleurônico, que é a hialuronidase, ela não é isenta de riscos. É um produto que pode dar reação alérgica. Então, sempre ser feito num ambiente controlado e que tenha as medicações necessárias se o paciente tiver alguma reação alérgica. Também não é assim banalizar a reversão do procedimento, né? E essa reversão, esse tratamento, tem que ser feito num ambiente controlado. Se a pessoa tiver alguma reação alérgica, você pode controlar. É, eu acho que você usou um termo importante, que é esse o termo banalização. A medida em que as pessoas foram querendo ter acesso, né? E querendo fazer a coisa e a coisa foi difundindo, foi... Enfim, todo mundo hoje quer fazer os tratamentos. A minha sensação é que qualquer cantinho a pessoa abre ali e fala vamos fazer aí uma harmonização, vamos fazer um preenchimento, vamos fazer coisas. E são coisas sérias, né? Muitas vezes, gente, vai fazendo o rosto. Quer dizer, uma boa clínica, um bom profissional, tudo isso é super importante. Se você lembra uma época que todo mundo tinha o mesmo rosto, todo mundo quadradão, todo mundo queixo, todo mundo bochecho. Você olhava as pessoas e parecia uma máquina de fazer a gente igual, né? E não, você tem que respeitar a individualidade das pessoas, as pessoas são diferentes, você tem que corrigir pequenos defeitos, pequenas desproporções, melhorar a harmonia do rosto do paciente, mas sem transformá-los numa fábrica de gente todo mundo igual, né? É isso mesmo. Então, a grande tendência hoje é a naturalidade. Naturalidade, usar produtos para estimular colágeno, qualidade de pele e tecnologias, aparelhos, para você estimular, deixar a pele boa, deixar com viço, com firmeza, mas sem exagero de volume, né? Não deixar a pessoa arrenondada com cara de travesseiro, que a gente chama. Com cara de travesseiro, né? Exatamente. E é possível, né? É possível. A gente vê as pessoas cada vez mais naturais, pessoas com bons profissionais, cada vez mais naturais. Bom, então é possível ter uma aparência legal, bacana, natural. E uma coisa importante da gente dizer também, é ter um tratamento ao longo do ano, né? Não querer fazer tudo de uma vez, porque de repente, querer fazer tudo de uma vez, acaba que dá nesses resultados também. Eu acho que duas coisas, programar o tratamento durante o ano, o que você vai fazer durante o ano, estabelecer uma programação com o seu médico. E a segunda coisa, não é chegar para ele e falar assim, doutor, eu vim aqui fazer tal aparelho que eu vi lá na rede social. Não. Porque às vezes para você, aquele aparelho não é bom. Você tem que confiar no seu profissional, que ele vai indicar os melhores tratamentos e a melhor sequência. Não é um tratamento só que vai te deixar, aquele tratamento da moda, sabe? Que você vê todo dia ali no Instagram. Não. É um conjunto de tratamentos durante todo o ano, que vai te deixar mais bonito e mais natural. É isso aí. Então, bora lá, né, gente? O ano está começando a se programar para fazer os tratamentos ao longo do ano e chegar aí no final do ano do jeito que você sonhou. De maneira moderada e consciente. É o nosso saúde para você. É isso aí? É isso aí? É isso aí?